Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Casas destelhadas, fiação elétrica destruída, ruas interditadas. Em vários bairros de Manaus, moradores começaram o dia retirando os estragos causados pelo forte temporal da madrugada. Foram mais de cinco casos de destelhamentos registrados desde o início da chuva na madrugada desta sexta-feira. Na rua José Trados, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus, o telhado desta casa voou com a força do vento e caiu em cima de vários fios elétricos. Os moradores ficaram sem energia por mais de quatro horas até a retirada das telhas. Já no bairro da Glória, a chuva derrubou um outdoor que tomou parte da Avenida Dutra. A empresa responsável foi acionada e por volta das dez horas da manhã retirou o material da via, liberando o trânsito no local. Aqui nesta casa, no bairro da Glória, onde vivem mais de 20 pessoas, entre elas oito crianças, uma árvore caiu e destruiu parte do telhado da residência. Os moradores perderam televisão, colchão e vários objetos. Agentes da Defesa Civil foram ao bairro da Glória e ajudaram na retirada da árvore. Aqui na Betânia, a zona sul também teve estragos. Pela manhã, um guindaste foi usado para tirar o telhado de cima dos fios. Os funcionários da Amazonas Energia tiveram trabalho porque a estrutura era grande e pesada. O acidente aconteceu durante a forte chuva que atingiu a cidade. Era por volta de uma hora da manhã. Os ventos estavam fortes, inclusive o suficiente para arrancar o telhado daquela casa que veio parar em cima dos fios de alta tensão. Grande parte do telhado foi parar nesta casa. Os vizinhos já começaram a ligar avisando o que tinha acontecido. Aí me avisaram que não era para não sair porque estava ainda com a energia ligada. E esperamos o bombeiro e o resto, você está vendo aqui o que aconteceu. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados por precaução, mas ninguém ficou ferido. Segundo os moradores, esta época do ano é sempre complicada por aqui. É, já vem uns seis anos que a gente vem acompanhando, que todo mês de outubro tem esses ventos fortes. E os temporais devem continuar nos próximos dias. Segundo os meteorologistas, outubro é o mês que ocorre a transição do período menos chuvoso para o inverno amazônico. E este ano, mais uma vez, o fenômeno Laninha deve provocar chuvas acima da média. Quem mora nas áreas de risco de Manaus fica ainda mais preocupado nessa época. Seu José, por exemplo, saiu do emprego e usou o dinheiro da rescisão para levantar a casa dele. É porque em época de chuva, o igarapé que passa atrás transborda e alaga tudo. O senhor subiu quantos metros? Um metro de altura. Eu levantei, aterrei um metro, gastei 13 carradas de barro aqui dentro para aterrar todinho. A água lá chegava a que altura, mais ou menos? A altura de um metro, mais ou menos. A altura de um metro. O senhor tem ideia de quanto o senhor perdeu nesse período todo? Não, não tenho não. Porque aí o guarda-roupa, cama que tinha aí, nós perdemos quase todos. Mas nem todo mundo conseguiu se preparar para evitar as inundações. É o caso do seu Silvio. A gente escuta um trovão à noite e aí pronto, aí ninguém dorme mais. Aí durante não passar o tempo de chuva, a gente fica acordado aí a noite todinha. Com medo de dormir e se acordar dentro d'água. Pois é, segundo os meteorologistas, as chuvas devem ficar acima da média este ano. Só no mês passado, choveu 150 milímetros, o dobro do esperado para o período seco. É uma chuva significativa para o mês de setembro. A gente pode explicar isso aí para um indício da ocorrência do fenômeno Laninha, uma possibilidade dele estar se estabelecendo aí também nos próximos meses. Se for mesmo confirmado o fenômeno Laninha, nos próximos meses, as chuvas devem ficar acima da média. A gente está esperando aí que haja um Laninha para os próximos meses, outubro, novembro e dezembro. Ocorrendo isso, já que já há um esfriamento das águas do Pacífico e alguns indícios de que venhamos a ter um Laninha, a expectativa é que as chuvas estejam então de normal a acima. A transição do período menos chuvoso para o inverno amazônico também tem deixado a defesa civil em alerta. Um monitoramento das áreas em Manaus já foi feito. O último relatório apontou que mais de 700 famílias vivem em situação de risco. A maioria mora nas zonas norte e leste. A gente resolveu antecipar as vistorias em áreas de risco alto na cidade de Manaus para que a gente possa fazer uma vistoria mais minuciosa e fazer a parte de prevenção junto aos moradores. Um assunto que preocupa bastante nesse período chuvoso aqui na capital são os deslizamentos de terra. Aqui no Nova Vitória, na zona leste da capital, por exemplo, esse barranco desabou em dezembro do ano passado e atingiu pelo menos cinco casas. Uma mulher que morava aqui exatamente onde eu estou foi atingida, mas ela conseguiu sobreviver. Até hoje a gente consegue observar aí o que restou desse acidente. Cama, tudo soterrado. Mais ao lado tinha uma outra casa, ninguém ficou ferido. E mais ao fundo, onde hoje está sendo construída uma casa de ovenaria, uma mulher e as três filhas estavam dormindo quando elas foram soterradas. Seu Charles estava em casa no dia da tragédia. A dele não foi atingida. Ele conta que ajudou a socorrer as vítimas. Muito rápido, em questão de dez segundos, não deu tempo de nada. E quando a gente chega aqui, a gente tira ela daqui, a gente vai para lá e chega um irmão de lá dizendo, olha, aqui caiu tudo também. Eu acredito que o irmão também está soterrado debaixo do escrombre aí. E a gente correu para lá e chegamos lá, ligamos para ele e ele estava no trabalho. E avisamos para ele e viemos. Chegou aí e estava a família dele toda morta aí. Sem muita alternativa, ele pretende continuar morando aqui, com a esposa e as três filhas. É preocupante para a gente, ainda mais agora que está chegando a época de chuva, e eu acredito que ele deveria olhar para cá, para essa área, para ver o que eles podem fazer, principalmente lá onde alaga. Hoje, a produtora cultural Beth Dezembro, dona de uma empresa de eventos aqui na capital, foi homenageada na Câmara Municipal de Manaus. Ela recebeu a medalha de ouro Rodolfo Valle. A medalha foi entregue pelo vereador Elissandro Bessa, do PHS. O parlamentar aponta que, além de promover a cultura, a empresa da produtora Beth Dezembro gera vários empregos aqui na capital. E nós temos que exaltar isso, exaltar essa geração de emprego e renda para os taxistas, para os ambulantes, para os mototaxistas, para os hotéis da cidade de Manaus. Movimenta os aeroportos, movimenta as companhias aéreas, porque vem das cidades próximas aqui, aproveitar os eventos culturais. A homenageada ressaltou os trabalhos da empresa ao longo dos últimos 20 anos. Sempre procurando levar de maneira séria a nossa cidade para fora do norte, mostrando que realmente o Amazonas, que Manaus, é uma cidade perfeita e acolhedora no que diz respeito ao entretenimento. A medalha Rodolfo Vale é considerada a maior homenagem voltada para a cultura e arte em Manaus. E vai ficar atracado até amanhã, no porto da Manaus Moderna, o barco Bíblia. É um projeto que leva bíblias e livros com preços acessíveis a ribeirinhos da região norte. Do lado de fora, é mais uma embarcação atracada no porto da Manaus Moderna. Por dentro, bíblias e livros de todos os tamanhos embelezam a embarcação. Esse é o barco da Bíblia, que saiu do Pará para percorrer os rios do Amazonas, levando o conhecimento religioso a comunidades carentes. Esse programa do barco da Bíblia, ele visa levar as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, com preço acessível. Viabiliza esse produto tão importante que é a Bíblia aos ribeirinhos. Livros e bíblias com preços que variam de R$ 3,50 a R$ 220. O barco da Bíblia faz parte do programa Luz na Amazônia, criado para levar conhecimento e literatura bíblica à população ribeirinha. O projeto deu tão certo que há mais de 50 anos o barco Bíblia navega pelos rios da região norte. E detalhe, além das Bíblias e dos livros, também existe este arcevo que conta toda a história das escrituras sagradas. Um valor a mais ao barco da Bíblia, onde nós temos a oportunidade de receber várias visitas de escolas públicas, de igrejas, seminários. E o nosso museu é contando um pouquinho a história sobre a Bíblia, onde lá você vai se deparar com materiais bíblicos. Novo Testamento, a prova d'água, Bíblia em áudio, Bíblia em braile, Bíblia de todas as formas. O barco fica na capital até amanhã. Depois, segue para Itacoatiara e Parintins. Pesquisadores da UFAM e da Fiocruz estão com dificuldades para finalizar uma pesquisa que pode ajudar no tratamento da dengue, zika e chikungunya. Eles estão promovendo uma campanha para conseguir recursos na internet. Veluma já pegou dengue e zika e teve problemas para diagnosticar as doenças. Você está doente e você não sabe o que você tem. Eu lembro que na época eu ficava desesperada. Eu pensava mil coisas. Ah, pode ser, sei lá, qualquer outra doença menos zika. Você pensa que pode ser qualquer outra coisa e você saber o que você tem ou te deixa mais aliviada ou te preocupa, né? O diagnóstico dela e de outros pacientes poderia ter sido facilitado se uma pesquisa desenvolvida aqui na UFAM já tivesse terminado. Mas os pesquisadores encontraram problemas financeiros. Nesse laboratório, pesquisadores desenvolveram uma técnica para identificar os vírus da dengue, chikungunya e zika ao mesmo tempo no exame de sangue. O nosso, ele consegue diagnosticar por longos meses, ou seja, a gente consegue detectar esses três vírus simultâneos, não só nos primeiros cinco dias, mas durante os meses e até anos. A partir da pesquisa, o Brasil teria condições de desenvolver uma vacina contra as doenças. O corte de recursos para a ciência e tecnologia prejudicou a pesquisa. Por isso, eles fazem uma vaquinha na internet. Por meio dessa página, qualquer pessoa pode ajudar. E você pode doar a partir de qualquer valor. A partir de R$ 10,00 as doações são feitas, são feitas em cartão de crédito. E todo esse dinheiro arrecadado, ele não vem para essa equipe de pesquisadores que estão envolvidos com o projeto. Eles vão para a fundação da universidade, que vai gerir esse recurso, e a nossa função vai ser executar o projeto. Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que liberou R$ 2 milhões para 59 municípios do Estado, para combater o mosquito Aedes aegypti. Mais nada para investir na pesquisa. Esse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, de 2016, nós apresentamos uma redução de cerca de 93% da ocorrência de casos. No entanto, a doença ainda preocupa, preocupa muito, em virtude do quadro que pode ser gerado, principalmente, as gestantes acometidas pela doença, em relação à microcefalia que podem acometer as crianças, os bebês nascidos com a doença. Os casos de dengue, zika e chikungunya ainda preocupam. Pelo menos 7 mil foram registrados só de dengue. E nove casos de microcefalia relacionados ao zika foram confirmados este ano. Com a proximidade do fim do ano, está aberta a temporada de contratações temporárias no comércio. Apesar da crise, cerca de 2 mil pessoas devem ser contratadas. Solange estava desempregada havia um ano. Agora conseguiu um trabalho como auxiliar de vendas. Estava bem difícil, né? Então, pela falta de oportunidade para todo mundo, está muito seletivo. A indústria, no caso, o comércio está procurando as melhores pessoas, tentando selecionar ao máximo, né? Então, está bem difícil. Felipe passou pela mesma situação. Os dois conseguiram vagas nesta loja de artigos natalinos. O emprego é temporário, mas eles estão esperançosos em continuar no trabalho. Eu pretendo ficar, né? Fazer o máximo possível e conseguir uma vaga fixa numa loja deste. A loja também é temporária. Ela foi inaugurada hoje e deve permanecer até dezembro. Aqui, cerca de 32 vagas foram abertas. Isso vai fazer com que ajude. São 32 novos postos de trabalho, num momento difícil como esse. E dessas 32 pessoas, provavelmente metade vai ser efetivada para o ano que vem, porque nós temos volta às aulas, então é uma boa oportunidade. Além das lojas de artigos, as de roupas também têm contratado. Aqui, as vendas devem aumentar cerca de 60% até dezembro. Por isso, o quadro de funcionários também cresce. O movimento melhora, né? E também para dar oportunidade para aqueles funcionários que vão se destacar e acabam ficando dentro da empresa, dependendo do desempenho dele. O comércio tem se recuperado aos poucos da crise. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, Para as vendas de fim de ano, cerca de 2 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente. Isso seria uma esperança para 2 mil pessoas, pelo menos. Isso seria realmente, melhoraria, inclusive, 2 mil pessoas recebendo seu salário e vêm diretamente para a venda. Então, nós estamos esperançosos que o comércio comece a dar um resultado, que a gente possa dar cidadania a essas pessoas que perderam o seu emprego e estão com dificuldade. Mas esse número ainda é baixo comparado aos anos anteriores, quando cerca de 6 mil pessoas, em média, eram contratadas. Infelizmente, é muito pouco. Nós já fizemos nosso dever de casa em 2012, 2013, 2014, contratando até 6 mil pessoas para o final do ano. E muitas das vezes ficando até 50% dessas pessoas. Mas nós tivemos uma crise muito grande em 2015, que contratamos somente 4 mil, 2016 foi praticamente zero e 2017 nós estamos esperançosos que a gente possa dar oportunidade às pessoas que seriam de 2 mil pessoas empregadas nesse final do ano. Além disso, as empresas estão cada vez mais seletivas na hora da contratação. Para trabalhar na área de vendas, precisa ser uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que sabe se expressar, que se expressa bem, que seja uma pessoa ativa, que tenha um perfil mesmo para a área de vendas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 73 mil pessoas vão ser contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano. Um aumento de 10% em relação a 2016. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Abertura do Comércio de Bens 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 Abertura do Comércio de Bens